Olá pessoal, sou o Dr. Carro e a dica é sequência de ignição dos cabos de vela do Clio 1.08 válvulas. Bom pessoal, o cabo 1, 1 e 4, certo, são ligados na frente aqui da bobina, tá vendo? 1 e 4, os dois da frente e os dois do meio, dois do 3, são os dois de trás, tá bom pessoal? Super simples, 1 e 4, os dois polos da bobina da frente e o 2 e o 3, os dois, tá vendo aqui? Do meio aqui, dois e três, são as duas partes de trás da bobina. Essa é mais uma dica do Dr. Carro, só de muitas dicas desse carro você encontra no site. Tem muita coisa inédita, só lá, fui!